Ela fez do limão uma limonada. Vem pra cá, Gênesia, roda! Em um papo ousado. Era, era grande. É, assim, era muito feio. E bem divertido. E aí, será que eu aguento? Fiquei balançada. E mais. Garçom, mesa pra cima, por favor. Nesta terça, 10h40 da noite, Luciana By Night. Fiquei balançada.